Amigo Colorado, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui você tem voz. Você pode deixar a sua crítica, você pode deixar o seu elogio aqui nos comentários que eu irei responder. Bom, queria dar um recado bem legal para você. Se você está à procura de camisetas do Inter, todos os modelos e por um preço bem abaixo do mercado, um material de altíssima qualidade, e camisetas dos principais clubes europeus, Paris, Bayern, Barcelona, Real Madrid, entre no arroba CoperoStory no Instagram, arroba CoperoStory no Instagram e no Facebook também. Lá você vai achar um material de altíssima qualidade por um preço bem abaixo do mercado. Bom, temos que ter paciência com o Miguel Ramírez. O trabalho está ainda no início. Fui a favor do Inter colocar a gurizada no início do gauchão para fazer uma espécie de laboratório e pinçar dali alguns atletas que poderiam agora estar integrando o time principal. Temos que apostar no novo também. Eu vejo muitos torcedores do Inter pedindo o Abel quando o Inter perde um jogo, quando o Inter empata, quando a atuação do time não vai tão bem assim. Tudo é experimento. Temos que ter um pouquinho de paciência e apostar no novo também. Não dá para ficar sempre pedindo o Abel, sempre pedindo os mesmos treinadores, a mesma filosofia de futebol implantada. Não sei se o Miguel Ramírez vai dar certo. Tem uma coisa que eu não gosto do Miguel o Angel Ramírez, que é o Rodízio. Isso eu não gostava no Diego Aguirre. O Diego Aguirre conseguia armar um time legal, fazia o time jogar, mas no outro jogo a gente não sabia qual o time que entraria em campo. E isso eu não gosto, sabe? Agora, o Inter arriscando, jogando lá na frente, tocando bola lá na frente, envolvendo o time adversário, é muito bom. É melhor do que um futebol reativo. Ficar esperando para jogar por uma bola. O Inter, se a gente pegar pela memória, no jogo contra o Corinthians, o primeiro tempo foi isso. Parecia que era o Corinthians que precisava ganhar do Inter, e o Inter jogando por uma bola no primeiro tempo. Nós fomos roubados pelo VAR, nós fomos prejudicados de várias formas, por uma força maior, por algo muito grande que quis que o Flamengo fosse campeão de qualquer jeito. Claro que sim. Claro que houve isso. Até o Inter, o pênalti, o pênalti claro que não deram justamente para isso. O Inter não ser tetracampeão brasileiro e favoreceu o Flamengo. A gente sabe de tudo isso. Mas faltou também, o Abel teve uma parcela de culpa nesse jogo contra o Corinthians. Porque ali o Inter deveria ter mudado o esquema e jogado com três atacantes, sei lá. Tinha que ter povoado a área do Corinthians. O Inter não fez isso. O Inter jogou por uma bola, precisando ser campeão brasileiro. Com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Então vamos também ter um pouquinho de paciência. Tiveram paciência com o Kudê, que perdeu, se não me engano, quatro grenais. E tiveram paciência. Não, vamos apostar no cara. O cara perdeu quatro grenais. Se ele não fosse um treinador argentino, se não falasse espanhol, no segundo grenal que ele perdesse, já teria ido embora há muito tempo. Então a única coisa, eu não sou contra experimentos. A única coisa que eu sou contra é o rodízio. O rodízio demais atrapalha o entrosamento do time. Eu não acredito que no futebol mundial nenhum dos grandes clubes do futebol mundial possui dois times iguais, o reserva e o titular. Eles colocam sempre o que tem de melhor em campo. Eu acho que assim é o futebol. É o princípio básico. O princípio básico você tem que colocar o que você tem de melhor. Mas a ideia é interessante. A ideia de envolver o time adversário com o toque de bola, não se livrar da bola, é interessante. Agora só falta ajustar e colocar os melhores em campo. É isso que eu acho que tem que fazer. O goleiro, a gente, a maioria do torcedor colorado, que era o Danilo, pela saída de bola e tal, ou o Daniel. Nós já estamos saturados do Lomba. E claro que teve alguns pontos negativos que o Miguel Ramírez, ele sabe, não precisava ter, por exemplo, feito o experimento com o Lindoso na saída de bola, que é terrível. O experimento com o Marcos Guilherme, que a gente sabe que é um jogador que não... Estou cansado até de comentar, porque é sempre o mais do mesmo. não agrega em nada, então não deveria ter perdido tempo com esses jogadores. O Rudinei, com a possibilidade ou vai voltar para o Flamengo, também não precisava ser testado, né? Então isso é um... Esse tipo de coisa que... Eu não me agrada também. O Zé Gabriel não me agrada na saída de bola. Ele atravessa umas bolas, às vezes ele é displicente e isso pode acarretar aí num Grenal. O Grêmio sendo o time mais qualificado depois do Inter. No Gauchão, Inter e Grêmio, os dois times mais qualificados. Uma atravessada de bola errada do Zé Gabriel pode colocar o Inter em perigo. E se perder o Grenal, a imprensa vai vir com tudo para cima do Miguel Ramírez. Porque aqui é assim. O Grêmio, a crise quando é para o lado do Grêmio, eles amenizam. É assim que é. É assim que é. O principal veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, ele sempre dá uma tapeada na crise do Grêmio. E quando o Inter perde um jogo, perde um Grenal, a crise é potencializada na milésima, na décima, na milionésima potência. Então a gente sabe que é assim. Ele não pode perder o Grenal para ter, digamos assim, uma tranquilidade para poder implantar o seu trabalho, para colocar a sua filosofia de trabalho ali. Então é importante a gente não perder esse Grenal. E eu acho, cara, que ele tem que colocar o Dourado no time também. Porque você pode dizer assim, o Dourado não tem uma boa saída de bola. Bom, ultimamente o Dourado até está me surpreendendo, está indo para o ataque. E eu acho que o Dourado vai se ligar. O Dourado vai começar a jogar mais para frente, vai começar a encostar mais no meio, no meia, nos atacantes. Por quê? Porque senão o Dourado vai ser banco. E ele não quer isso. Então é só chegar no Dourado e conversar também. Nós precisamos de um jogador, de um roubador de bola como o Dourado. O time fica muito... Fica muito... Fica muito aberto sem o Dourado no meio. As bolas que o Inter tirou de dentro da área e levando contra-ataque com o Cuesta e o Zé Gabriela na frente foram bolas tiradas pelo Heitor, né? E o Inter precisa de uma segurança defensiva. O Rodrigo Dourado é essencial, ao meu ver, para esse time do Miguel Ramirez. Basta aprimorar apenas o passe e a saída de bola. Coisa que não é muito difícil, tá? O Dourado não é tão terrível na saída de bola e no drible também. Ele não é tão terrível, não. Falta aprimorar um pouquinho, tá? Nós precisamos desse jogador. Agora, se você me perguntar, o Dourado como capitão, não. Para mim, o capitão tem que ser o Guerreiro ou o Danilo, um jogador mais sanguíneo. O Dourado não é esse jogador. Para capitão, não serve. Mas serve, sim, como roubador de bola, como peça-chave ali da defesa do Inter. Então, temos que ter paciência também com o Miguel Ramirez. A única coisa que eu não concordo é o rodízio, né? O resto, eu acho que a gente tem que experimentar, sim. E não ficar sempre pedindo o Abel. Todos nós gostamos do Abel. O Abel é um ídolo, mas tudo passa nessa vida, né? Então, a gente tem que dar chance para o novo também. Se nós não dermos chance para o novo, a gente não vai saber se vai ser bom ou ruim. Então, é isso aí. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você pensa do trabalho do Miguel Ramirez. Se é bom, se é legal, se você gosta de rodízio, se você não gosta, se você concorda com o Dourado, que o Dourado tem que jogar, o Dourado não tem que jogar. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu irei responder. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço, torcedor colorado. E vamos para cima do greve.